Teste peso, A, Alô, Alô, som, E, G, som, A, 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 A Alô, alô, som, E, 1, 2, 3, Ré Alô, alô, som, E, 1, 2, 3, testando Alô, alô, som, E, 1, 2, 3, Ré Alô, alô, som, E, 1, 2, 3, testando Eu, eu não domino mais, mas minha palavra, não, mas minha palavra, a minha palavra é a fiel, que contamina, minha linha, minha gente, é a fiel, que vem doer, não me arrasa, minha cara, tua cara, tá pro meu cabelo, crespo, não me arrasa, a liga que é marra, teu patro não me pare, minha ancestralidade, meu bem, eu não tô te inventando, lá, e batido, minha postura, fulhura, malandragem, Mas minha superação foi com muita desigualdade, não é contato por contar, não é por vaidade, mas feito pra encarar a vida, nunca com coragem, não é pra qualquer um, minha mãe, minha testemunha, eu freio, sujeito, lute, sujeito, apontamento, muita atração, sem inspiração, sem base, sem pão, é mãe, não se preocupa, eu tô mesmo com língua, não sei que eu sempre viverei, e é claro, preciso de ajuda, mãe, essa é grave, pra pessoa, tipo, caidura, tem gente boa no mundo, e se eu já sei, também tem um lado violento, se não derrindo a lei, não tu fazia de ajuda, mas minha superação foi com muita desigualdade, mas minha superação foi com muita desigualdade, não é contato por contar, não é por vaidade, não é por vaidade, mas feito pra encarar a vida Obrigada! Testando, flor e chão A noite é fria Pra esses anos e ninguém nunca está preparado Depois de um dia duro Meu corpo foi travado Assalto, a mão a matar Levaram-me, eu não comi carbono e emprestado Eu chorei, eu chorei A bandidagem não acompanhou a estereotipia Três garotos tipo de uns 15 anos Pelo pra binário Esses garotos brancos Duas meninas loucas com boneco de rosa Escrevendo as minhas a conhecimento Eu vou dar essas batidas, você já? Já, 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 já Andaram na rua de noite, muita gente branca Já fujam de mim, a minha garota não carrega bala Mas eu volto o meu físico imaginário Essa gente dita brasileira é doce Gritando pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compacto o bom Esse jogo sujo, grito mais alto ainda E eu sigo esse muito imundo A minha voz não sente a minha invernadura Conhece a cara e fraca, eu sou do tipo Carne dura! Ouviar a voz? Um, dois, três pequenos Alô? Alô? E? Um, dois, três. Descura.. Alô? 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 Um, dois, três. Descura.. Descura.. Ta ficando baんだ few também Ta ficando baんだ few também Tá ficando bom, tá ficando bom Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Faz algo que remana dos meus povos Que me aponte e se aperta nesse instante Faz algo que remana dos meus povos A minha voz e se aperta Pera, puera Faz algo que remana dos meus povos A minha voz e se aperta nesse instante Faz algo que remana dos meus povos A minha voz e se aperta Tu não se exalera